Como todo bom aniversário, não faltaram convidados para as comemorações dos 112 anos de Anápolis. O início de uma festa que vai celebrar e ainda ajudar quem está precisando. Cada estande desses é de uma instituição. São 34 no total, todas beneficentes. A associação que o Arley é diretor atende 165 crianças. O projeto nosso contém como missão resgatar as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social da região sul de Anápolis. Eles estão vendendo de tudo. Espetinhos, pastéis, batata frita, caldo, bebidas e muito mais. Dá uma olhada nesse bolo. É de que, hein? É de prestígio. De prestígio. E tem um brigadeirinho por cima, tem um morango, mas nessa barraca aqui tem mais coisa para vender. Temos batidas, pizzas, caldos, escondidinho. A estrutura ficou por conta da prefeitura de Anápolis. Assim, tudo que eles ganharem vai para os projetos sociais. Tudo é aplicado em prol do próprio hospital, por exemplo. Hoje nós estamos reformando lá os cinco consultórios médicos. Isso vai para concluir essas reformas, por exemplo, compra de equipamento e manutenção no próprio hospital. Essa barraca aqui que vocês vão conhecer agora é uma barraca bastante especial, porque ela é da Associação dos Surdos de Anápolis. Para vocês terem uma ideia, aqui em Anápolis são 30 mil surdos e esse pessoal aqui trabalha para poder ajudar todas essas pessoas. Eu vou contar com a ajuda aqui do César, que vai traduzir para todos eles, para eu tentar conversar com eles e saber qual é a importância para eles de participar dessa festa. Como é que é a primeira vez, eles estão celebrando muito, e apesar da tentativa de estar presente aqui no evento, é um prazer enorme poder estar contribuindo com a sociedade através desse evento aqui. E eles estão gostando bastante, apesar do desafio todo. E por falar em inclusão, o evento é todo acessível, olha as rampas. A segurança também foi reforçada. E no primeiro dia o pessoal fez fila para registrar o momento, hein? Foto impressa na hora e de graça. Como que ficou a foto? Ficou boa. Ficou boa? Ficou. E ainda tem música, um palco para cantores nacionais e também para artistas aqui de Anápolis. Nessa quarta-feira vai ter ninguém mais, ninguém menos que a lenda do sertanejo, Chitãozinho e Chororó. Na quinta tem o cantor gospel Fernandinho, na sexta tem Fernando e Sorocaba, e no sábado, Matheus e Cauã. E sabe o que é melhor? Tudo isso por um quilo de alimento não perecível. A importância não é só de contribuir com as instituições. Um evento como esse traz pessoas de fora, aquece a hotelaria, aquece as pessoas que trabalham com o transporte, seja taxistas ou Uber, melhora o movimento no salão de beleza, então gera riquezas para a nossa cidade, além de promover diversão e promover também justiça social. Todo mundo sai ganhando, afinal aqui dá para se divertir e ainda ajudar quem mais precisa. É sempre importante participar, contribuir melhor ainda, porque tem tanta gente que necessita. E é muito importante ajudar as pessoas, um ajudando o outro.